Renato Fileve, que é biomédico, neurocientista da Unifesp. Eu passaria agora a palavra ao Renato Fileve. Olá, bom dia a todas e a todos. Eu agradeço o convite à comissão do Leipse, do Fórum Penses, em nome do professor Luiz Fernando Toffoli, a todos os presentes, tanto presencialmente quanto online, que estão acompanhando esse fórum. É uma oportunidade única, a gente está aqui na Unifesp, um centro de referência, de formação de acadêmicos e novos pensadores. Desculpa, Unicamp. Eu que sou da Unifesp. Que também é outro centro tão equiparável a esse, embora federal, mas é uma oportunidade que a gente pôde ser muito bem acolhido pela reitoria, pelos representantes do fórum e saúdo a formação do Leipse como um centro também de referência nessa discussão. Bom, e eu vou pegar um pouco do gancho do Fabrício, que contou um pouco para a gente sobre o sistema canabinoide. E, a partir daí, tentar apontar um pouco da potencialidade terapêutica da planta, o que já foi discutido pela pesquisa, o que ainda carece de maiores investigações. E, também, vou abrir um pouco o espaço para a discussão clínica que vai ser feita pelo Leandro. E, assim, a gente consegue contemplar todo esse assunto complexo, que é o uso de uma planta, de uma fitoterapia, num mundo em que os alopáticos são a regra. Hoje, a gente, estranhamente, tem uma dificuldade de conversar com médicos clínicos que tratam pacientes de fitoterapias. As pessoas, elas não têm o entendimento de doses, de concentrações de fármacos, e de quanto administrar para uma pessoa, e do efeito comitivo, que é um efeito característico de fitoterápicos. Que, justamente, por conta de que o Fabrício aponta, dessa composição conjunta de mais de 400 substâncias, alguns dizem que são 420 substâncias, outros falam que, não, chegam a 500, e essas substâncias juntas, elas criam uma resultante final no efeito, e esse efeito, ele é importante para a terapia, para a clínica. Bom, eu sou biomédico, trabalho com, no laboratório de neurobiologia da Unifesp, venho desenvolvendo minha tese de doutorado com o modelo animal de uso de álcool, que eu pretendo comentar, no final, onde que entram os canabinoides nessa história. Bom, o uso de canabinoides, ele remete, a partir da história da humanidade, a um relato de aproximadamente 10 mil anos atrás. Existem esculturas egípcias, onde tem uma folha desenhada na cabeça de uma deusa. Existem outros registros arqueológicos, em que foram encontrados sementes de maconha numa tumba, muito próximas a corpos, apontando que esse uso já era realizado de alguma forma. Essa interação entre dois seres, essa simbiose entre o ser humano e a planta, já remonta de 10 mil anos atrás, pelo menos. E o uso médico teve o seu primeiro relato escrito num herbário chinês do imperador Shen Nung, onde ele aponta uma série de efeitos terapêuticos do uso da cânabis, inclusive dores do aparelho reprodutor feminino, malária, como um potente analgésico. E esses apontamentos de uso médico também foram encontrados em outras culturas, como os assírios, como os hindus, como os sitas. Então, é um uso bastante realizado na pré-história. E a planta é originária da região da Ásia Central, dos pés do Himalaia, então a região do Nepal, do Tibete, da Índia, do Paquistão, toda aquela região é a região de origem da planta que se adaptou e se espalhou pelo mundo. Hoje existem culturas, espécies que são africanas, espécies americanas de cânabis, e elas foram utilizadas por esses povos para diversas finalidades ritualísticas, recreativas e também medicinais. Na filogenética, na árvore filogenética, na origem do sistema canabinoide, a gente consegue perceber que os animais mais primitivos, os poríferos e os selenterados, animais marinhos, eles já têm a presença de genes que constituem proteínas desse sistema. Então, a gente consegue perceber que o sistema canabinoide, ele acompanha os seres vivos ao longo de sua história. É um sistema importante para, justamente, o que o Fabrício comentou, de reduzir, de fazer esse feedback negativo, que a gente chama de controle da comunicação celular. E também ele apresenta, em nós, vertebrados, em seres com o sistema nervoso desenvolvido, uma característica modulatória. Ele apresenta uma capacidade de modulação dos outros sistemas de neurotransmissão. Esses dois senhores, eles são o que se chama de pais modernos, da ciência moderna dos canabinoides. Ao lado esquerdo, é o William Brooke Oshognese. Ele foi o primeiro pesquisador da ciência contemporânea a publicar um artigo científico sobre o uso de canabinoides para o tratamento de tétano. Então, convulsões ou surtos epiléticos. Ele fez um relato de caso, que ele aplicou uma tintura de canabizíndica e a pessoa teve uma remissão desses surtos e dessas convulsões. Isso foi feito em 1839. E até hoje a gente fala, não, mas, poxa, faltam estudos científicos para saber a segurança e a eficácia desses medicamentos. E a gente fala, poxa, desde 1839, desde o advento da ciência moderna, vem se pesquisando e vem se apontando para esses tipos de efeitos. O professor Carlini, que esteve aqui ontem, ele publicou um artigo, na década de 60 ainda, apontando os efeitos benéficos dos canabinoides no tratamento das epilepsias. E hoje, sei lá, há dois anos que esse assunto se expandiu. A gente consegue conversar e hoje as pessoas conseguem ter acesso a canabinoides para o tratamento desses problemas. Imaginem quantas pessoas, ao longo de 1839 até hoje, poderiam ter se beneficiado do tratamento com canabinoides para a epilepsia e que foi negligenciada essa opção terapêutica para elas. Bom, ao lado está o J.R. Reynolds, ele era o médico da Rainha Vitória, e ele apontou que não conhecia nenhuma substância na natureza tão potente quanto os extratos de maconha para dores do aparelho reprodutor feminino e como um potente analgésico. Esse outro senhor simpático, com uma planta de maconha, é o professor Rafael Mechula, que é o pai contemporâneo das pesquisas com canabinoides na época da Guerra Fria, na época em que foi retirado nos Estados Unidos a maconha da farmacopéia americana. Ele, em Israel, teve a possibilidade de pesquisar a planta e as resinas também, o hachiche, e foi aí que ele conseguiu isolar o delta-9-THC e depois também ele isolou a nandamida, porque a partir, ele falou, poxa, se... Até hoje, até a década de 60, a gente conhece, por exemplo, que da papola extraímos a morfina, e ela é o princípio ativo da morfina que causa o potente efeito anestésico. Como é que a gente não encontrou ainda a substância, o princípio ativo da maconha que interage com o nosso organismo? Então, a partir do descobrimento do delta-9-THC, ele fez o caminho inverso. Não, se existe algo exógeno, algo de uma planta que interage com o nosso sistema, então deve existir algo dentro da gente que realize a mesma função. E foi aí que ele descobriu, ou isolou a nandamida, deu esse nome que, em sânscrito, ananda significa bem-aventurança, Henrique, me corrija se eu estiver errado. Felicidade, mas existem várias traduções para ananda, mas quer dizer bem esse termo. E ele aponta, não tem esse dado ainda publicado, mas ele acredita que no nosso corpo existam aproximadamente 200 a 250 endocannabinoides, ou seja, substâncias análogas à maconha que o nosso corpo produz e que desenvolve um papel de regulação, de modulação dos outros sistemas de neurotransmissão e também de atividades do nosso corpo, como a fisiologia. Ele interfere na nossa fisiologia. Embaixo é um quadro dos processos metabólicos que acontecem no nosso organismo. São todas reações bioquímicas e os canabinoides, eles têm a capacidade de influenciar nisso e, além do lado fisiológico e metabólico, também tem as alterações psicológicas e também patológicas. Então, a potencialidade dos canabinoides em interagir com o nosso sistema, ele pode interferir nessas quatro vertentes. E, dentro dessas quatro vertentes, então, a gente consegue incluir papéis funcionais que são de extrema importância para o nosso organismo, como, por exemplo, alimentar-se, o sono e o sonho, o sexo. Eu, como sou um pai recente, há nove meses, então, eu só ponho foto de criança agora nas minhas apresentações. Hidratar-se, ele interfere na locomoção, interfere na dor, dores de características diversas, dores, tanto aí, está representando do aparelho reprodutor feminino, mas também dores de origem do tecido nervoso e do tecido muscular, dores também oriundas de doenças, decorrentes de doenças, como, por exemplo, dores de câncer. Também altera no nosso estado de humor, então, tanto para o lado da euforia, quanto para o lado da depressão. Interfere também no nosso sistema de equilíbrio, no nosso sistema de motivação, na nossa criatividade, na formação de novos neurônios e também na proteção dos neurônios que já estão formados em funcionamento. Então, os canabinoides, eles tanto interagem no sentido de promover o que a gente chama de neuroproteção, uma capacidade de evitar danos a essas células que, até recentemente, eu acredito que até hoje, o senso comum é que a maconha mata neurônios e o que as pesquisas apontam é justamente o contrário, um efeito neuroprotetor dessas moléculas. Influencia também na ansiedade, na formação de memórias e também na depuração dessas memórias, como bem explicou o Fabrício. A capacidade de esquecimento é tão importante quanto a capacidade de você resgatar algum tipo de memória. Eu posso dar um exemplo no caso de estresse pós-traumático. Uma pessoa que precisa esquecer alguma memória, o canabinoide pode interferir nesse mecanismo de esquecimento. Na reprodução e também no nosso processo de resposta imune, no nosso sistema imunológico. O sistema canabinoide, além do receptor CB1, que é o receptor em maior quantidade no sistema nervoso central, se nós juntarmos a quantidade de receptores de monoaminas, das beta-carbolinas, a dopamina, serotonina e a noradrenalina, e somar essas três classes de receptores, a gente consegue ter um número ainda maior de receptores canabinoides no sistema nervoso, justamente por conta da capacidade modulatória de todos esses outros sistemas. Além de modular as monoaminas, os canabinoides também modulam os dois sistemas clássicos de excitação e inibição do sistema nervoso central, que é o GABA e o glutamato, respectivamente. Então, essa característica modulatória, ela permite com que o sistema canabinoide, ele influencie em todos esses fatores fisiológicos que eu apontei para vocês, mas uma característica importante dele é que ele não causa letalidade, ele não está presente em áreas do sistema nervoso central que provocam, por exemplo, uma depressão profunda do sistema respiratório e é por isso que não existe uma morte sequer relatada na história da medicina humana de morte por intoxicação ao uso de cannabis. Então, para contar um pouco sobre os usos terapêuticos da maconha, eu vou trazer uma experiência que foi, que aconteceu recentemente com o nosso grupo lá na Unifesp, que é, eu faço parte do grupo que chama Maconha Brás, é um grupo que é capitaneado pelo professor Elizaldo Carline dentro do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, o SEBRID, e eu juntamente com o Lucas Maia que acabou de chegar lá, tentamos trabalhar uma perspectiva de divulgação científica de canabinoides de uma maneira um pouco mais inteligível para a população em geral, quem se interessa pelo tema e também para aqueles que necessitam de canabinoides para algum tipo de terapia, então, o nosso papel, a gente sentiu essa carência de tentar traduzir o que é realizado rotineiramente nos laboratórios, mas que, por vezes, ou acaba no esquecimento, ou isso vai ser lembrado há 10, 12 anos em diante, e a gente sentia essa necessidade de descer um pouco do Olimpo, da academia, e falar, poxa, vamos levar essa quantidade, esse volume de informações que é gerado diariamente para as pessoas que realmente precisam dela, empoderar as pessoas a conhecer um pouco mais sobre canabinoides, sobre maconha, e assim, tentar vulgarizar, banalizar essa informação para que mais pessoas possam discutir à altura sobre terapias e também ter a possibilidade de escolha, porque muitas doenças, enfermidades e transtornos que hoje não são contempladas por um arsenal alopático que é vendido em farmácias, podem ser contemplados pelo uso desse fitoterápico e também por tantos outros que acabam sendo negligenciados justamente por conta dessa educação médica que é voltada para o lado das indústrias farmacêuticas. Então, nesse grupo maconha-brasa, a gente desenvolve um boletim trimestral em que a gente tenta trazer os assuntos que estão mais em voga no que tange o assunto maconha e pesquisa científica e tentamos fazer, enfatizar os aspectos terapêuticos dela. Então, só eu acho que essa lista de doenças que estão contempladas aí, elas foram de e-mails que eu coletei de pessoas que chegaram e mandaram para a gente olha, eu tenho um filho com autismo, uma avó com óligodendroma, com glioblastoma, com diversos tipos de cânceres, com dores de diversas origens, neuropatia diabética, fibromialgia, espasmos decorrentes de esclerose múltipla, lateral amiotrófica e diversos tipos de doenças que poderiam ser utilizadas a maconha medicinal e que, infelizmente, ainda na nossa sociedade, o que se permite hoje, o que o CFM e a Anvisa, as agências regulatórias, permitem, é um grupo muito restrito e, ainda assim, é carente, mesmo esse grupo é carente do acesso ao tratamento. Bom, existem uma série de fármacos disponibilizados no mercado, já para o tratamento, por exemplo, no Brasil, o dronabinol ele é permitido há 15 anos, desde os anos 2000, pela Anvisa, ele tem o registro, embora ele seja importado, e o dronabinol ele é um THC sintético, tanto o dronabinol quanto o sesamete são THC sintético, porque o natural ele é proibido. Então, você oferece um THC com 100% de pureza e com um efeito colateral muito mais pungente do que o THC encontrado na maneira in natura. Mas, além dos medicamentos sintéticos, existe uma série de medicamentos de fármacos produzidos em laboratório a partir de extratos naturais. E, bom, depois do vídeo do Emílio, essa figura aqui não serve para nada, mas esses daí são os tricomas, as glândulas de gordura da camada cuticular da planta maconha, que fica nas folhas superiores e nas flores, nas inflorescências, para ser mais preciso, que contém os canabinoides. E os dois principais canabinoides embaixo, embora haja uma população de canabinoides em torno de 60, 80 canabinoides. Dentre os fármacos, dentre as apresentações farmacêuticas que são disponíveis no mercado, o Sativex, um extrato alcoólico, uma tintura de duas de dois extratos, que contém uma proporção um para um CBD e THC, ele é comercializado em diversos países do mundo, Canadá, Espanha, Reino Unido, e embaixo é uma apresentação farmacêutica da maconha em forma de flor, em forma in natura, que chama da empresa Bedrocan, da Holanda e também do Canadá e ele disponibiliza algumas cepas de maconha diferentes com concentrações padronizadas desses dois principais canabinoides. Além disso, os óleos e os extratos tanto de hemp quanto de flores de maconha que são utilizados principalmente por esse tipo de pacientes, crianças que têm algum tipo de transtorno neurológico, principalmente as epilepsias refratárias e também câncer, no caso daquela menina de baixo que tinha uma leucemia que está carequinha. E os outros tipos de pacientes que consomem a maconha, eles são majoritariamente idosos, que têm algum dos tipos de doenças neurodegenerativas ou com dor, são os principais tipos de pacientes que são acometidos pela possibilidade de utilizar a maconha como terapia e eles podem usar de diversas formas, tanto vaporizando a maconha, mas tem as pessoas também que preferem fumar, fumar o baseado mesmo como forma terapêutica. isso parece estranho, mas é uma prática de uso bastante comum e importante porque a pessoa consegue controlar a dose que ela está ingerindo e sente os efeitos rapidamente e, além disso, eu acredito que 90% ou mais dos pacientes que fazem uso medicinal, eles fazem da forma fumada, tem gente que até prefere bongar ao invés de fumar um baseado, mas é importante que as pesquisas e o corpo clínico forneça a opção terapêutica, seja ele em forma de extrato, em forma de cápsulas ou da planta in natura, é importante que haja essa opção a todos os pacientes. Rapidamente, porque meu tempo já se esgotou, eu quero apresentar alguns dados bastante recentes e que fazem a gente pensar sobre o quanto a gente está engatinhando ainda e o quanto necessita ainda mais de pesquisas acerca do estudo da maconha. Esse é um estudo de 2015 feito em Israel, onde o uso da maconha medicinal é bastante difundido, eu acredito que seja o país do mundo que tem maior uso de pacientes tratados com canabinoides, eles têm cerca de 20 mil cadastrados, o governo tem cadastrado esses pacientes e a Ticumolam é uma empresa que desenvolve cepas de maconha para o tratamento de diversos tipos de doenças e eles desenvolveram uma cepa chamada Vicedel e nesse paper eles apresentam ela como clone 202 que basicamente é o seguinte, os canabinoides eles têm um efeito que a gente chama em formato de sino se você faz uma curva dose-resposta onde você apresenta várias doses para um certo tipo de tratamento uma dose ela tende a apresentar um efeito e as outras doses esse efeito se perde no caso a gente consegue no caso a gente consegue ver o gráfico da esquerda que a dose de 25mg ela apresentou um efeito 24 horas após mas as doses de 50 e 100mg esse efeito se perdeu com 24 horas e o extrato e desculpa esse gráfico da esquerda ele é o CBD purificado ou seja o CBD usado em pesquisa que contém 98% de pureza e ao lado a gente consegue ver que o extrato ou seja não apenas o CBD essa strain essa ave que é DEL ela tem aproximadamente 18% de CBD e 1% de THC e o restante são outros canabinoides em traços de canabinoides que compõem e faz o efeito comitivo não que eles não sejam importantes e a gente consegue perceber que o extrato ele apresenta um efeito dose dependente ou seja esse efeito se mantém mesmo com aumento de dose a gente não se perde não tem esse efeito em um invertido ou em formato de sino em formato de gaussiana como é o comum do sistema canabinoide para concluir então outras descobertas que foram super recentes a hemopressina que é um derivado da hemoglobina foi descoberto o primeiro peptídeo canabinoide que faz uma regulação fina da constrição dos vasos e do endotélio de todo tecido humano abaixo o receptor gpr55 que é o possível também foi descoberto em 2007 o possível receptor cb3 ele é um ele é um receptor acoplado é metabotrópico também mas acoplado a proteína gq não gi como tradicionalmente é encontrado o sistema canabinoide ao lado também uma mitocôndria em que foi encontrado em 2010 receptores canabinoides do tipo 1 na membrana da mitocôndria e ele faz essa influência na respiração celular então na produção de ATP celular os canabinoides também regulam outros dados que foram super recentes também esse gráfico acima é um gráfico da tese do Fabrício e basicamente mostra o que um modulador alostérico pode fazer ele pode alterar a ativação do receptor através de um sítio que não é um sítio em que se liga o delta 9 THC é um sítio lateral nesse receptor e e abaixo também uma descoberta bastante recente de janeiro desse ano que mostra que os 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 canabinoides eles podem ser liberados não só sob demanda sobre descamação da membrana celular mas também sendo levados por vesículas até a fenda sináptica e ativando o receptor CB1 e essas vesículas sendo liberadas de micróglias ou seja de células da glia e não de neurônios de células anexas ao sistema de neurotransmissão que a gente está cansado e também bastante limitado a ficar estudando apenas isso então muita coisa ainda tem que ser descoberta e investigada no que tange o sistema canabinoide bom tem pessoas que se apegam a a uma automedicação a uma busca na escolha de tratamento e ao seu bem estar de diversas formas seja pelo poder pela religião pelo uso de outras substâncias por algum fanatismo de práticas esportivas ou não mas tem pessoas que elas resolvem fazer essa prática utilizando maconha eu acredito que o que a gente deva garantir é a busca pela diversidade pela autonomia pela escolha do tratamento pela automedicação mesmo e que e passar a ver esse uso de canabinoides não como um tabu mas como um fato natural que ocorre em toda a população muito obrigado a todos a boa Legenda Adriana Zanotto